Opa, bom, se você utiliza frequentemente o modo de desempenho dentro do Fortnite, e principalmente utiliza a opção de malhas altas que seria a opção das builds bubbles, você deve ter notado que após essa nova atualização do dia 30 do 3, por um motivo desconhecido, essas builds não estão mais presentes dentro do modo de desempenho do Fortnite, eu achei interessante trazer o vídeo update aqui pra vocês não ficarem desinformados, porque eu sei que ainda tem gente que nem abriu o jogo hoje, e eu sinceramente espero muito que você goste desse vídeo, caso você seja novo aqui, eu sempre acompanho meu conteúdo, eu te convido pra você se inscrever aqui no canal, pra que assim você fique por dentro de todas as novas atualizações. Como eu falei agora a pouco, o motivo disso ainda não foi descoberto, e muito menos resolvido até a data que eu tô postando nesse vídeo, a única informação que foi dada foi esse post na página do Fortnite Tato Brasil aqui no Twitter, onde ele diz que eles estão investigando o acontecimento dessas mudanças no modo de desempenho, e assim que eles conseguirem resultados, eles informam com um tweet, ou obviamente com um pequeno patch de atualização, mas caso você esteja numa caverna ou não abriu o jogo hoje, tá muito perdido, de forma simples, as builds de malhas altas que seriam as construções bubbles dentro do Fortnite, ao invés de elas ficarem de fato com uma textura de bolha, ela tá mais com as aspecto puxado pra build normal do DirectX 11 ou 12, literalmente tá idêntica, tá? E muita gente tá chateada e sem saber o porquê disso tá acontecendo, porque na grande parte dos jogadores depende disso pra jogar o jogo mais liso, e justamente por conta disso, eu achei interessante trazer um vídeo de atualização aqui pra vocês, mas uma coisa interessante é que por incrível que pareça, eu tô com menos delay de construção que se de fato tivesse utilizando as builds bubbles, sendo que não é só eu que tô tendo essa impressão, tá? Tem alguns amigos e outros jogadores que tão sentindo essa diferença, como se ele estivesse com um delay menor parecido com a da build mobile, mas isso não dá o fato de ter aquela pequena vantagem de você ter a transparência da build bubble, mas quem sabe isso possa ser um teste, uma porta de entrada pra eu estar implementando essa construção normal, de forma que você tenha 3 opções de malha pra estar utilizando dentro do jogo, mas isso é uma teoria maluca minha aqui, tá? Não tem muito o que falar desse assunto, até mesmo porque foi somente as builds das opções das malhas altas que tão com esse bug, sendo que se você escolher as opções de malhas baixas, que seriam as builds mobiles, elas funcionam normalmente de acordo com como é pra funcionar, ou seja, realmente é um problema somente das malhas altas, o que a gente pode esperar de estrutura é um pequeno patch de atualização direto do Fortnite, mas eu creio que como é algo relacionado à atualização, e principalmente essa que veio com bastante bugs, eu creio que logo logo eles lançam um patch e resolvem isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui, meu canal é focado sobre ajuda e desempenho em relação ao Fortnite, eu realmente espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá? Aparece minhas mídias sociais na tela, caso você queira sempre acompanhar o conteúdo aqui do canal, mas é claro que eu vou ficar bem feliz se você me seguir em alguma delas. Lembrando que, caso você não esteja apoiando ninguém dentro da loja de itens do Fortnite, usa meu code, mano, meu code é Mario, não preciso comprar nada, só de você estar me apoiando se te ajudar bastante. Mas rapaziada, é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, então é nóis, perdiu, fui, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON